Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Charlie Luz, ele é arquivista, é um amigo querido E ele há pouco tempo lançou o seu segundo livro chamado Primitivos Digitais Então hoje o papo vai ser sobre essa coisa da internet, essa coisa de como seremos vistos daqui a um futuro Eu li há pouco tempo, uma semana mais ou menos, sobre o Facebook Em 2092, 2090, 60% da população do Facebook vai estar morta O que vamos fazer com isso? O que vai ser? É um grande cemitério digital Então o Charlie vai ficar com a palavra agora, eu acho um assunto bem interessante Então é contigo Charlie Legal, oi gente, tudo bem? Vamos falar um pouco então de memória, que é um pouco do que eu abordo no Primitivos Digitais Ele começa assim, como seremos lembrados no futuro? A partir dessa pergunta, o livro é todo escrito, trazendo aí novidades em relação a novas tecnologias E o que está por trás disso é exatamente a questão da memória digital De 40 anos para cá, a gente produz muito conteúdo na forma digital Bits e bytes, antigamente tinha discrete, que hoje já não existe mais O que é bits e bytes assim? É a forma que a gente codifica a informação Entendi Então toda essa, isso tudo que a gente está gerando de informação Tem coisas que a gente já não consegue acessar mais Coisas que a gente produzia na década de 90 Quando a gente começou a usar computador, tinha o Carta Certa, lembra? Sim, lembra? Não existia o outro, mas tinha o Carta Certa Hoje se você pegar um arquivo ponto Carta Certa, que eu nem lembro mais qual é a extensão Não abre Não abre, não existe mais isso E o Facebook ainda, ele tem a característica de ser uma rede social Então além de ter essa carga digital, que a gente aborda no Primitivos Digitais Ele também tem a característica de ser uma rede social Onde as pessoas se encontram, se conversam Aquilo fica gravado Aquilo fica gravado E o que acontece? Isso já está sendo considerado hoje como memória Então já é um documento Então aquilo tudo que a gente escreve, o somatório do nosso perfil no Facebook Passa a ser um documento sobre nós para o futuro O que vai acontecer? Eu tinha no Orkut, eu tinha uns amigos falecidos Que eu sempre me lembrava, até tinha que cuidar na época do aniversário Para não desejar automaticamente feliz aniversário para quem morri E o Facebook, ele vai evoluir também Ele vai acompanhar, ele fez 10 anos há pouco tempo Acho que sim, é Na linha de 2004, que ele começou lá nos Estados Unidos Então fez 12 anos agora Mas tem uma opção, o Marcelo me disse hoje Falando com esse assunto com ele O Marcelo primeiro, que a gente teve uma entrevista com ele na semana passada Que tem uma opção no Facebook que você coloca assim Em caso de morte, fulano de tal Isso, assuma Já tem essa ferramenta que você delega para alguém da sua confiança Dá um contrato ideal na sua conta Ou depois mantém Porque também, o que a gente está vendo hoje As pessoas morrem, e vai lá todo mundo falar A questão da memória, exatamente, olha, me lembro daquela vez que a gente fez uma coisa Vai que lá em cima tem um computador que a pessoa está vendo Sei lá Vai, vai Eu falei um control out del E aí falando control out del Que é uma coisa que a gente aprende já Desde os primórios do computador Que ainda funciona Tem essas novas nomenclaturas Eu acho que você comenta isso aqui no livro também Porque todo dia tem uma nomenclatura Cloud-sourcing, cloud-funding, blá-lá, blá-lá Enfim Isso é normal, isso vai continuar sempre Isso é próprio da economia digital Da indústria digital Que ela tem uma lei que ela diz que ela tem que se renovar a cada dois anos Isso do ponto de vista da tecnologia Muda o nome, mas a essência é basicamente a mesma Novas ferramentas para velhas questões Legal Mas o livro fala então dessas novas tecnologias que surgem Legal E como um profissional da informação, que é a minha área Pode utilizar a favor do seu centro de documentação Do seu serviço de informação Por exemplo, o crowdfunding A gente tem arquivos que usam velhinhos Para dar nome para fotos Para identificar pessoas em fotos antigas Isso já está vindo no digital É, a biblioteca de Londres faz isso hoje Utilizando o Flickr Então você entra no Flickr Você vai ter uma foto da biblioteca de Londres Pedindo para você identificar ou pessoas, ou locais, ou situações Então isso é um crowdfunding De que forma, então, a população pode ajudar Interagir Interagir e ajudar com esse conteúdo A Wikipedia é o melhor exemplo de crowdfunding Eles foram o primeiro grande case Milhões de horas envolvidas na edição Na realidade é uma taxonomia De um produto Mas ele é 2.0 Se as pessoas ajudam a isso, mais ou menos Eu falei besteira É uma estrutura De informação Na verdade são iniciativas Que lê umas pessoas a colaborar Então eu falo de colaboração Falo de algumas coisas mais tecnológicas Como, por exemplo, Big Data Outros pontos O próprio e-commerce Eu também falo Ferramentas digitais Hoje a gente, por exemplo Tem ferramentas digitais para tudo Então a gente consegue resolver problemas gratuitamente Abaixando apps Sim Então tem a memória Tem o conhecimento que está registrado E agora a gente também já tem essas ferramentas E lá em casa, esses dias Eu tinha que trocar um cano E o cano não entrava na parede Eu puxa vida Preciso resolver isso Porque o tamanho é Está acontecendo alguma coisa Era compatível Era compatível Fui ver o YouTube E eles explicaram lá Como é que eu tinha que fazer Tinha que botar uma água quente O cano na água quente Para dilatar Para dilatar E daí conseguia colocar Quer dizer Eu fiquei horas barretando Batendo O YouTube é fantástico Às vezes você Eu, por exemplo Às vezes eu preciso solucionar Uma cola Ou fazer alguma coisa Dois segundos Lá está o conhecimento Lá está A pessoa te explica direitinho Com essas E o mais legal disso Gratuitamente É de graça Com o intuito de auxiliar Você faz isso porque você imagina Que isso vai ajudar alguém Que passou pelo menos problema Que você A gente viaja muito Eu fui para fora agora Tem um mês e pouco Que a gente voltou da Europa Acompanhei as coisas E você está nos Estados Unidos também E assim Eu vejo claramente Que o Brasil está muito adiantado Nessa coisa de tecnologia As formas A facilidade que você tem Infelizmente Nem toda Nem toda a população Tem acesso a isso Mas grande parte hoje em dia já tem Todo mundo tem um celular Exato Uns 50 centavos você paga por dia E você tem internet 70 centavos Sei lá eu Depende da operadora Mas é bárbaro isso Porque você acaba Tendo essa facilidade Ao alcance das mãos O Brasil é o grande case Exatamente de acessibilidade Via telefone imóvel Porque você necessariamente Não precisa ter um computador em casa Para acessar a internet E essa hoje é a realidade Hoje a gente tem mais telefones celulares Do que habitantes A gente tem cerca de 200 e poucos Milhões de habitantes A gente tem acho que mais de 230 milhões De números de celulares Então a gente tem mais celular Do que gente no Brasil É muita coisa Então de fato Isso também está levando muitas pessoas A gerarem informação Criarem sua própria memória Criarem, documentarem a sua vida E como tudo isso vai ser tratado A gente fala um pouco aí No primitivo digitais Eu acho que o mundo Ganhou a asa com essa história Hoje em dia você se promove Tem uns youtubers hoje em dia Que eram pessoas comuns E que viraram celebridades Com tapete vermelho Com fãs É bárbaro isso, né? Com certeza A indústria acabou Deocratizando um pouco Porque antes se você queria Acessar determinado público Você necessariamente tinha que ir Para uma grande mídia de massa Hoje pela teoria da cauda longa Do Chris Anderson Longtail Você cria seus próprios nichos E ali são nichos especializados Então as pessoas começam a se especializar Tem só tribo também Exato Eu lembro que antigamente Quando eu comecei a fazer inglês A gente tinha que escolher uma música E ir atrás da letra da música Hello E às vezes você comprava um LP Mas ele não vinha com encaixe de música Você tinha que se virar nos 30 Para achar a música Hoje em dia você vai ali Em dois segundos Você acessa e aprende a música Você sabe a letra Você sabe o que está cantando Pode ouvir ao mesmo tempo É bárbaro É bárbaro Já pode compartilhar Bota no Twitter Bota um post Tudo E o bom é que essa coisa de internet É uma iniciativa que não tem mais volta Eu acho que ela só vai ampliar Enfim, né Com certeza Mudou a história da humanidade De tudo Das artes Do fazer Hoje ninguém O WhatsApp, por exemplo O WhatsApp eu acho bárbaro Porque você não precisa de estar pagando Eu não sei como estão as telefonias por aí afora Mas eu estava em Paris agora Eu falava com a minha filha aqui Pelo WhatsApp Claro Usando Wi-Fi Não precisa de ligar Sabe, fazer uma ligação Que custa uma cultura São modificações que mudam indústrias Mudam pessoas E obviamente Existe uma certa restrição a essas mudanças As próprias telefônicas São empresas que logo logo vão ter que se reinventar Netflix está acabando com as TVs Acabam Eu acho ótima essa revolução que está acontecendo E é inevitável Ela vai cada vez mais se tornar mais democratizável E mais acessível Então pessoal O papo de hoje foi com o Charley A gente tem um monte de coisas para falar Mas é assim Acaba que a gente fica com um tempo muito restrito Não quero ficar empolhando ninguém Para ficar um tempão falando A gente continua conversando É, a gente fica aqui Olha só Então obrigado para vocês Estarem aqui assistindo a gente Pela TV Um Olhar E espero que gostem Um abraço Até mais Tchau